Salve galera do Mundo da Pesca, sejam todos bem-vindos a mais um Na Fisgada Podcast. Galera, vocês que estão acompanhando a gente no YouTube, sigam nossas redes sociais também no Instagram, arroba Na Fisgada Podcast e arroba Kiko Pescarino. Galera, vocês não sabem o que vem por aí, hein galera? Um papo bacana, incrível, muita resenha, muita técnica e muita informação. Então, preparem os ouvidos, se acomodem bem aí onde vocês estiverem, que a resenha vai comer solta com o Lucas Diniz. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Kiko. Prazer tê-lo aqui, foi difícil, hein meu? Foi, a agenda não bate. A agenda não bate, né cara? Eu sei, é complicado. Mudou agora o dia, deu pra... Mudou o dia, a gente gravava, acho que era de quarta-feira, né? Mudou pra segunda e você tá vindo aí de férias, tá um pouco tranquilo ainda. Eu tava sem pescar esses dias tudo aí. Porque agora vai começar tudo de novo, né cara? Não paro, né? É, não paro e a temporada tá meio que... Para, eu não sei como que você faz aí no inverno, né cara? Eu sei que às vezes você dá uns tiros mais longe aí. No inverno eu procuro ir pra mais longe, né? Onde tá quente ainda, que não tem jeito. Aqui em São Paulo é pagar pra sofrer, né? Diminui, diminui muito a ação, não tem jeito. Não tem quem pegue peixe, né? É muito difícil, né cara? E nem vale a pena, é choque térmico no peixe e tal, sei lá. É, até ruim. Eu não manjo muito, né? Mas são os biólogos que falam... Tem pesqueiro que fecha, né? Eu acho que é o Mihara, ele até fecha, né? O próprio Shikawa não fecha lá também. Não sei. Acho que fecha no... É, eu não lembro. Eu acho que no inverno não pesado ele fecha. O Mihara fecha, tem alguns outros que... Dependendo do peso do inverno, né? Eu acho que compensa, né? Pra preservar um pouco e tal. Fazer uma... Aproveitar também pra fazer uma manutenção, uma benfeitoria. É o poder... Dar galago, essas coisas, né? Aproveitar, porque cara, na temporada... Quando eu fui lá no córrego dois anos atrás, o frio que fez foi o pior... Acho que foi o pior da história aí, né? Foi quando você ficou os três meses. Foi. Fala na boa aí, mano. Parabéns, eu, cara. Parabéns, porque, mano... Acho que foi o agulho mais louco que você fez, não foi, né, cara? Foi, com certeza. Não, eu acho que o mais difícil foi que eu não... Porque assim, no córrego não é... É difícil no inverno, mas ainda sai peixe. Não, sai. Só que eu não esperava que eu ia pegar o pior no inverno da história, né? Foi. Em sério, nunca tinha feito três graus. Fez menos três. Então... Foi bem difícil. Teve uma época lá que eu tava... Que era julho. Eu fiquei 15 dias sem ver ninguém. Não ia ninguém no pesquete. Só eu lá dentro. Sem colmo, né, cara? Tava tenso. E viu peixe nesses 15 dias, curiosidade? Saiu o tambacu. Eu fazia algumas cevas, alguns horários do dia e saiam os tambacu. Mas muito devagar, né? Mas difícil, né? E ninguém no lago, né? Ninguém. E mesmo assim... Não é nem falar que tá lotado, né, cara? E mesmo assim, não tinha jeito. Eu acho que ninguém tava pescando no Brasil naquela época. É, bem possível. Tava um absurdo, né? Bem possível, cara. Em São Paulo mesmo fez um frio. Muito peixe, muitos pesqueiros. Perdeu, né? Cara, foi triste. Lá mesmo morreu muito pirarucu. Eu lembro você fazendo algumas matérias, mas são os pirarucu gigantes. Mas aproveita, né? Os caras aproveitavam alguns, né? Então, na verdade, assim... Os que boiam, já boia... Já era. Dá pra pegar carne. É porque ele apodreceu, desceu, né? É, ele... Ele, na verdade, pelo que eu entendi, pelo que falaram lá, né? Ele começa a boiar. E no momento que ele boia, ele fica tomando sol. E aí, nessa hora que ele toma sol, ele começa a criar fungo. Ah, entendi. Então, ele fica cheio de fungo em cima dele. E aí, depois disso, que ele morre mesmo, pra valer. Ah, entendi. Então, na hora que vem a carne, já tá... Já tá toda zoada, né, cara? Então, teve uns lá, até, que o Natil pedia pra gente tentar pegar pelo rabo, pra trazer pra ele, pra tentar aproveitar a carne, porque ia morrer, né? Ele, a gente... Nossa, a gente fez um corre pra tentar salvar, porque ele tinha um lago, que era um lago que tinha só pirarucu acima de 60 quilos. Era um absurdo. Era só pirarucu gigante. Mas aí, já é fora da entrada, né? Sim, ele tem sete lagos, acho grande, né? Além dos pequenos, né? É, que as pessoas não conhecem. Lá é uma fazenda, né? É gigantesco. Tem vários lagos. Tanto que no primeiro lago que você vê da estrada, que é o primeiro lago, e depois vem o lago do córrego, né? Esse primeiro lago, ele nem sabia, morreu um pirarucu lá que... Mas era um absurdo, era maior que o barco. Ele nem sabia o que tinha. Ele não sabia o que tinha. Ele nem deve saber ainda o que tem, porque aquele lago é o único lago que ele nunca secou. Ah, entendi. Então, ele nem sabe o que tem lá dentro. Cara, mas eu acho que ele não sabe o que tem nenhum, o que tem peixe. Não, vir e match, aparecem os peixes do nada. Quando eles foram... Eles abriram um lago novo lá, né? Não sei. Eu não cheguei aí, agora que eles abriram. Mas apareceu um tambaqui lá de 35 quilos. Não. Como, né? Surgiu de 35 quilos. Igual a cegonha, jogou lá, né? Sinistro. Ali é sinistro. Ali ninguém explica, né? Eu falo que eu acredito de verdade que tenha sido os pintinhos que fez os peixes crescerem daquele jeito. Porque você vai falar... Ah, a água é boa. É mais ou menos. Mais ou menos. Porque não cuida muito, não vai sempre biólogo. Mas a questão é, em Goiás, você tem o clima perfeito, você tem a água boa, você tem o tambaqui. E pra você ver um tambaqui de 30 quilos em Goiás... É difícil também. É dois, três, um pesqueiro ali, um pesqueiro aqui. E no córrego é um absurdo. A gente tem uma tabela que a gente já contou, com certeza, mais de 40. Ah, você conhece os peixes, mano. Se vocês dão nome pro peixe, vai ser muito louco. A gente ficou muito tempo indo no córrego, né? Esses dias eu até postei lá no Instagram que eu tava vendo... Eu achei uma foto no meu celular e tava as datas que eu ia no córrego, né? Porque todo mundo... Agora as pessoas lembram eu pescando toda hora, né? Sim, sim. Mas nessa época, eu ficava o mês inteiro trabalhando. Então, eu trabalhava de sábado, domingo, feriado. E aí, eu pegava três dias. Ia quando dava, né, cara? É, aí era três dias no mês. E aí, eu escolhia, em vez de pegar a folga separada... As três juntos. Os três dias, eu ia pro córrego. Então, era uma vez por mês. Aí, tava lá. Abril, maio, junho, as minhas folgas lá eu tava vendo. E aí, a gente ficava três dias lá. Então, a gente fez isso durante, acho que... Dois anos seguidos, eu só pescava no córrego. Então, eu ficava sem pescar e ia pra lá. Ficava três dias, voltava. É, mas eu... Cara, eu compactuo desse seu pensamento. Você ia falar, vou tentar fazer uma pesca top, né? Porque ficar pescando mais ou menos... A verdade é que o córrego é difícil, cara. A gente tava falando em off aqui... É muito difícil. Mas é legal, cara. Eu gosto. Peixe ali é um dos peixes mais antigos, né? Um dos pesqueiros mais antigos, né? Foi o pioneiro ali... Um dos pioneiros em fazer também o tambacu, né? Ele tinha um laboratório há muitos anos atrás. Ele já tinha laboratório pra fazer ali o tambacu, né? Com o tambacu ou com o pacu. Fazer a mistura. É, o híbrido. E ficou vários anos lá, sendo até pesquipague na época. No começo de tudo. Eu lembro muitos anos atrás, mas muitos. Tinha até um deckzinho, que era de barro mesmo. Tinha, tinha uma casinha. Eu não cheguei nessa época. Na verdade, eu cheguei no córrego quando ele... Eu fui no córrego uma vez, que ainda era... Porque teve a época do pintinho. Sim. Que todo mundo pescava com pintinho. Eu não peguei essa época. Eu também nunca pesquei com pintinho, né? Aí eu peguei a época que... Aí começou aquela história de ceva de barco, né? Aham. As pessoas viam com ceva de barco. Eu cheguei... Eu fui a primeira vez na minha vida lá. Vi a ceva de barco. E quando eu fui a segunda vez, já tava proibido. Já não tinha... Cara, eu ia te fazer outra pergunta, mas... Quando foi a primeira vez? Quem te apresentou o córrego? Eu sei que seu pai pesca pra caramba também. É, meu pai... É. O de pesca foi meu pai, meu avô, minha tia. Minha família é de pescador, né? Ah, todo mundo pesca lá. Minha tia pesca, meu pai pesca, meu avô pescava. Eu falo que eu via meu avô pescando de massa de fundo cego. Ele era cego. Ele ficou cego, né? Por causa de ter diabetes, por causa de diabetes. Ele acabou ficando cego. E eu lembro dele pescando com a massa de fundo. Ele ficava com o dedinho assim na linha, assim, ó. Só sentindo ele pescar. Falando! Era muito legal ver ele pescar. Então, eu aprendi com eles, né? Aí foi assim que eu comecei a pescar desde pequeno. Assim, três anos de idade eu tenho foto na beira do tanque. Mas nunca foi uma coisa que era, tipo assim, minha paixão. Era um negócio assim, como meu pai era separado da minha mãe... Passei em família. Isso, como meu pai era separado da minha mãe, sempre que eu via meu pai e ele queria me levar pra fazer alguma coisa legal, ele me levava pra pescar. Porque ele já era fissuradão. Minha tia às vezes, meu avô... É, meu pai é desde criança. Pesca até hoje, né? É, meu pai, ele pescou muito tempo em Santos, no canal. Ele pescava muito. Ia pro muito Pantanal também. Ah, que top. Desde pequeno, né? É, alto nível, né? É, alto nível. Eu falo que meu pai e meu pai, ele tinha muito dinheiro antes de eu nascer. E ele pescava todo dia. E depois que eu nasci, as coisas foram desandando. E eu fico enchendo o saco dele, que ele não me levou pra esses lugares que ele ia sempre, né? Mas aí foi assim. Aí eu comecei a... Aí teve uma vez que eu fui, que eu já era bem mais velho, já tinha mais de 18 anos. Eu não sei, eu devia ter uns 25, por aí. Uns 25, 26 anos. Eu tô com 30. Devia ser uns 25, uns 24, 25. Tava ali naquela faixa. E aí ele me levou uma vez pescar e eu fiquei vendo os caras pescar. Mas isso em pesqueiro? Isso, em pesqueiro. E eu fiquei vendo os caras pescar e eu falei, pô, não é só isso que a gente faz, né? Que a gente pescava só de fundo. Sim. Massa, queijo, fígado. E eu via que tinha os caras pescando de boia. Eu nem pesca... Nunca nem tinha pescado de boia, acho. Era só de fundo, né? E aí comecei a me interessar. Aí do nada me deu a louca uma vez. Falei, vou comprar uma vara. Aí comprei uma vara e fui pescar. Eu lembro que tinha um amigo meu, Welder, que eu jogava pôquer, né? Sim, eu lembro. Você vivia de pôquer, né? Eu vivia de pôquer. Uma época eu jogava bastante pôquer, então era o que me dava a minha renda ali. Era do pôquer. E aí tinha um amigo meu do pôquer, que era o Welder, que ele me chamou, ele pescava. Ele me chamou pra ir pescar com ele. Eu fui até na Arujá. Arujá. E aí foi a primeira vez que eu pesquei com a minha vara mesmo. Com a minha... O seu equipa. É, tipo, minha primeira vara, pá. Peguei coisa nenhuma, né? Ah, fez parte. Peguei um jundiá. Um jundiázinho. Mas aí comecei a querer. Aí comecei a ir atrás, olhar e ver vídeo. E ir atrás mesmo, me interessar de verdade. Vou fazer isso. É, aí eu falei, porra, que da hora. Vou pescar, né? E aí começou... Aí, tipo assim, comecei a pescar sem pretensão nenhuma também, né? Tipo... Não, acho que todo mundo começa. É, tipo, eu comecei a pescar. Eu falo... Eu tinha o meu Instagram normal. E aí, como começou bastante gente de pesca a me adicionar, eu falei, ah, vou criar um Instagram de pesca. E criei um Instagram de pesca. E aí, quando eu ia pescar, eu postava foto, né? Nada demais. E aí comecei a gostar muito. Então, começou cada vez mais. É um caminho sem volta, né, mano? Aí já que aquele vício, eu não dormi antes de ir. Aquela coisa que eu falo, eu dou a todo mundo. Tipo, às vezes as pessoas me perguntam, né? Mas, pô, você gosta tanto de pesca, né? Eu falo assim, me fala uma coisa que você faz na sua vida que você não dorme antes de fazer. Eu sempre falo... Eu dou esse exemplo, né? Porque, pô, você vai pescar, você fica naquela... Ah, começa antes, né? A adrenalina, naquele pescar, você não consegue dormir direito. Quem consegue dormir ainda, né? Que tem... Geralmente não consegue dormir direito. Eu vou pescar sábado. Minha mala tá pronta, né? E eu vou abrir ela e vou montar ela de novo. Você pode ter certeza. De jeito. Mas aí foi isso. Aí comecei a pescar e postava os peixes. Normal. Normal. E aí eu comecei a gostar pra valer e comecei a ir muito no córrego. Foi aí que eu conheci o córrego. Na verdade, o córrego... Eu fui uma vez com um amigo meu, o Wesley. Eu fui uma vez com ele e... E foi uma bosta. Ninguém pegou nada. Eu peguei... Foi a primeira vez que eu peguei um dos peixes lá, que é bem conhecido, que é o queixudo. Ele tem um queixo pra fora. É, eu já vi você falando. Eu não manjo. Eu não peguei ele. Ele tem um queixo pra fora e eu peguei ele enroscado. Ah, tá. Foi a primeira vez que eu peguei e eu peguei enroscado. E aí eu voltei... Aí eu conheci o Sandro. O Sandro não se conheceu lá no córrego? Não, na verdade, eu fui no Taquari uma vez. Ah, bom também. E conheci o Sandro. E o Sandro, ele era louco pra achar alguém que fosse da região dele que quisesse... Que topasse essas loucuras. E aí, como... Aí apareceu o Sandro e eu e o Sandro, você é louco. Ele mora lá na sua região também? O Sandro é do ABC. Ele tá no ABC agora, né? Mora no ABC também. E aí foi... Puta, foi muito legal conhecer o Sandro. Tipo, ele é um cara que eu admiro demais. O Sandro tá na corrida aí também. Faz tempo, né, mano? Há muitos anos. E eu admiro ele demais. Não só de pesca, ele é um cara assim que eu pego vários exemplos assim dele. Ele... Não sei louco, é um cara que... E o Sandrão é maneiro, tranquilão, né, velho? E foi muito isso que, tipo... E a humildade deles, né? Tipo, eu conheci o Sandro, ele me levou pro córrego, eu conheci a galera da equipe dele, né? Que é os donos da SEVA. Conheci o Danilo, a galera da equipe. E os caras também eram... Tipo, era outra coisa. Tipo, eu falava que eu nunca ia ter uma equipe. Porque eu não achava da hora, tá ligado? Falei, pra que ter isso? Vou pescar só. É, vou pescar. Eu que não sei o quê. E, puta, eu conheci os caras e tipo... É legal ter uma turma bacana, né? Pô, esses caras é diferente, tá ligado? Tipo, os caras... Os caras, primeiramente, que eles me ajudaram em muita coisa. O Danilo foi o primeiro cara que é da equipe que falou, ó, pesca de cevadeira. Aqui no córrego, a gente pesca assim, assim, me ensinou a pescar de cevadeira. Foi aqui que eu comecei a pescar de cevadeira, né? Então... E aí, eu entrei pros donos da SEVA. Foi, tipo, meio que o que me alavancou, né? Porque a gente tava... A gente tinha a equipe pros donos da SEVA e a gente sempre ia pro córrego. E aí, a gente começou a fazer vídeo. Por causa do Sandro também. Na verdade... Eles já faziam vídeos, essas coisas? O Sandro fazia uns videozinhos aqui e ali. E aí, começou meio que eu e ele a fazer os vídeos e a gente gravava pro canal dos donos da SEVA. E o Loucos? Então... Aí, o Loucos veio depois. Aí, o Sandro... Aí, a gente gravava uns vídeos e o outro. Aí, veio o Loucos. O Clebão conversou comigo, me convidou pra gravar no Loucos, que também me ajudou pra caramba estar onde eu tô hoje, né? E aí, eu comecei a gravar pro Loucos também. Então, tipo, se você olhar... Ah, você gravava pros dois? Gravava pros dois, tranquilo. Isso que era legal, tá ligado? A galera da minha equipe não era aquele negócio... Ah, você é da minha equipe, mas você só pode pescar com a gente. Mas pode ser que quiser. Tem gente que é assim, pra caramba. Tem gente que é assim. Não, você vai pescar com os outros? Você vai pescar com aqueles caras? Você tá no circuito, cara. Você sabe como é que é. A galera da minha equipe vem, ou quer pescar com a gente, quer ajuda. Puta, o que eu já vi de gente... O Danilo da minha equipe, o Sandro, ajudando. Tipo, eu falo... Pô, esse cara é... Mas isso faz parte da pesca. Você não acha, cara? Eu acho muito da hora. Eu acho muito da hora. Eu vejo isso, às vezes, faltando um pouco, né? Não, eu acho que falta muito. Falta muito, né, cara? Tipo, mano, o cara... É o que eu sempre falo, mano. Primeiro que a pesca não é uma competição. Não, não existe. Você quer competir, você vai pra um torneio. Acabou. Simples, né? Você vai pagar o dinheiro pra ganhar dinheiro, aí é competição. Pra tentar ganhar, né? É, exatamente. Aí você vai falar, não, eu fui porque eu fui o melhor, entendeu? Eu fui porque o peixe que você pega interfere o que eu pego. Não, não muda nada. Não muda nada. Eu vi você falando uma vez, cara, sobre competição, você batendo esse tempo, nesse assunto. Muita gente deve falar pra você, ah, porque você não vai em campeonato, não sei o quê. É um papo mais ou menos assim. E você disse, você fez um comparativo com o pôquer, que de tanto que você jogou pôquer, você cansou. Ah, nem julgo. E que você é tão apaixonado pela pesca, que talvez essa obrigação de ganhar, mostrar alguma coisa no torneio, possa ser que te leve pra um caminho chato, ruim. É exatamente isso. O meu medo de participar de torneio, primeiro que... Eu não curto, tá, cara? Primeiro que eu ia ter que remar muito. Eu sei o quanto o torneio é difícil. Ah, ô, lógico. É só rato. Eu sei que eu ia chegar... Quer dizer, sei não. Eu já tive a prova. Eu e o Bruno participou do... O campeonato brasileiro, lá em Goiás. Aham. Eu peguei um piau. Então, não preciso falar mais nada. O Bruno pegou um tamba. É. E eu sei o quanto é difícil. Então, também seria um negócio que eu começaria do zero. É outra pesca, né? Mas eu tenho essa coisa com não querer transformar o que é... O que eu gosto, o que é gostoso pra mim, numa obrigação de estar lá, de ganhar aquela adrenalina. Eu sei que é gostoso. Não, deve ser. É uma competição. É. Você já participou muito, uma grande parte da sua vida, ganhar um torneio de pouco era muito top. É muito gostoso. Eu fui lutador muitos anos. Eu sei o quanto é legal ganhar. mas a pesca... Hoje, tudo bem. É só a profissão. Tem gente que é profissional do torneio, os caras que organizam, os caras que competem. E hoje, a sua profissão é pescar, é divulgar, eu acredito. Pode ser me corrido se estiver falando. Sim, só divulgar. Só divulgação. Mostrar os peixes, os locais, enfim, algo nesse sentido. É bem difícil, né? Todo mundo... Todo mundo acha que... Acha que é só mil maravilhas, né, irmão? Maravilhas. Mas assim, a real é que... Hoje em dia, as marcas olham mais pra pesca, tão enxergando... Tão bastante, cara. Divulgar, que é legal divulgar. Tem que ter isso. Então, eu acho muito legal isso. Mas, por exemplo, quem começou aí das antigas, sofreu muito. Tipo, o Kleber, o Rafinha Minhoca, que os caras que é pioneiro aí, que começou a gravar, tipo, eles ficaram muito... Que tem que respeitar muito esses caras. Eu respeito demais. Tipo assim, você pode falar o que for, não gostar, mas você tem que respeitar muito. Porque eles que abriram... Eles que abriram uma porta pra pesca talvez estar no nível que está de pesqueira, porque foi a divulgação. Divulgação é tudo. A divulgação é tudo, cara. YouTube, Instagram... E mesmo assim, acho que a gente ainda está engatinhando com toda essa melhoria. Com certeza. Com tudo isso. E uma coisa muito importante, cara, que eu vejo, não só você, outros caras falarem, valorizar financeiramente. Sim. Valorizar, porque tem. Eu ouvi você falando, muita gente te cobrando, ah, porque você não pesca em tal pesqueiro, tal pesqueiro. Eu não tenho nada contra esse pesqueiro, mas eu priorizo quem valoriza o meu trabalho. Sim. Simples a conta, né, cara? Você não acha que é. É exatamente isso. Às vezes as pessoas ficam, ah, pesca em tal lugar, ah, pesca em tal lugar. Eu pesco, não tem problema, né? Sim, a questão é que como que... Eu vivo disso. Sim. Então, para mim, viver disso é um catado de dinheiro. É, eu estou ligado. É um pouco aqui, é um pouco ali. Eu venho daqui, daqui, daqui. O YouTube me dá uma merreca. Aí tem um patrocinador, a loja que me patrocina, que é a Boss Fishing. Sim. Hoje é a Boss Fishing. Ela me dá um dinheiro. Aí tem a Daiwa, que é um dos meus patrocinadores, que me dá um dinheiro. A Boias Barão. Então, cada lugar eu vou... Vai pegando um pouquinho ali, né, cara? Vai pegando um pouquinho. Então, o pesqueiro também conta. Claro. Então, eu vou nos pesqueiros que me valorizam, entendeu? É simples. O Matsumura me valorizou, gostou do meu trabalho. Eu não cheguei lá batendo na porta também, tipo, falando, ó, eu sou isso, 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 isso. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu fui lá, gravei, conversei, já tinha ido outras vezes. E aí, acabei conversando. E aí, chegamos num acordo e comecei a gravar lá também. O sol também. O Alexandre me deu uma puta oportunidade lá. Hoje eu tomo conta das noturnas de lá. Nossa, já tá tudo lotado, né, cara? Acho que tem quantos? Quatro, cinco que você fez? A gente fez cinco já, que já fechou. Não, mas já tem as outras, já tá tudo fechado também. É, tudo fechado. Você abriu já, eu tava olhando lá no Instagram, falei, pô, um amigo meu, falou, mano, vamos lá, vamos lá. Eu falei, cara, já acabou, velho. Ah, e foi muito legal também. E também foi um pouco de mérito meu também. Pô, mas sem dúvida, né, cara? Sem dúvida, pelo amor de Deus. É total mérito seu, né? É. Ninguém fez pra você. Quem que camelou lá a noite frio, calor, fome? Eu tava lá na chuva, na negrinha. Nossa, eu fiz uma pescaria lá com o Sandro que, mano, eu tremia de frio. Não foi o dia que eu te trombei lá no sol? Acho que foi, acho que foi, acho que foi. Tava uma chuva ainda, acho que você ficou dois dias, no terceiro saiu o peixe e você meteu o pé também, né, mano? Saiu o peixe, o maior, né? Já tinha saído os peixes. Exatamente isso. É que, é, é bem difícil, né? E ali é também uma região que é fria, então a noite, mesmo no verão, é igual o Chikawa. É tempo ruim o tempo todo, mano. No Chikawa mesmo, você tá no verão, mas chega na madrugada, fica aquele frio. É frio, é Londrina, né, cara? Ali é... Não tem jeito, mas a gente tá aí. O Matsumura também, né? O Matsumura é uma região ali... De serra, né, cara? Na verdade, o sol e o Matsumura tá aqui, né? No mapa, se você olhar o mapa, eles são bem próximos. Estão próximos, é. É que tem que dar uma volta, ou pegar balsa, né? Eu adoro o Matsumura, mas faz anos que eu não vou lá, e eu te falei já, cara, por causa do trânsito, cara, na volta. Eu moro na Marginal, cara, isso me quebra. É, muita gente fala isso. Isso é uma coisa bem ruim. E pior que o Rodonel passa em cima, né? É. Se eles tivessem uma entrada ali... Um pouquinho pra trás só, uma entradinha. Mas é um pesqueiro... Nossa, acho que... E é um dos primeiros pesqueiros que teve também. É um dos melhores pesqueiros que tem. Eu nem vou falar de São Paulo, do Brasil, cara. Ah, com certeza. Eu falo isso abertamente. Eu não fico puxando sardinhas pra pesqueiro, por mais que me ajude... Não. Eu falo a real, tá ligado? Pra mim, o lago do Matsumura, nenhum pesqueiro do Brasil. Ah. O formato do lago... Tudo ajuda. Tudo é muito bom ali. A estrutura que ele criou... E assim, o dono lá, né? Que já faleceu, né? O marido da dona Lilia. Ele foi muito visionário. Porque naquela época, ele não precisava fazer um lago daquele tamanho. Não precisa. Não tinha nem público pra isso. E ele fez um lago perfeito. Ele fez um lago que... Assim, eu comparo muito o lago do Matsumura com o do Taquari. Eles são parecidos de formato. São. Só que o do Taquari ainda é mais estreito. É mais estreito. Então, o cara que tá do outro lado ainda pega a boia do cara que tá desse lado. Não, essa tá fácil. Exatamente. Faz assim, no Matsumura, só se o cara quiser muito... Eu acho que nem... Só se os dois arremessarem muito longe. Não tem necessidade. Ah, e o Matsumura tem um porém. Você me corrija que faz tempo que eu não vou lá. E você que é o cara que tem ido lá muito, né? Bom, que tá aqui na minha frente. À noite, eles comem perto ainda, né? Sim. À noite, eles comem perto. Sim, e de dia também. De dia também? De dia também. Você faz ceva no barranco que você fala. É mentira que o peixe tá comendo aqui. É muito perto. É que o pescador tem aquele negócio. Eu vou mexer o braço. De querer arremessar, né? A boa peixe tá lá. É, faz parte, cara. Não tem jeito. Cara, mas lá é um lugar que eu quero voltar, cara. Eu tenho vontade. Eu moro próximo, só que, cara... Como agora, pra mim, só tá dando pra pescar de fim de semana, aí eu tô deixando muito quieto várias coisas. Sim, o Matsumura é legal. Porque o Matsumura, por mais lotado que eles têm... Ele é grande, né? Ele é grande, né? E muita gente pesca só com uma vara. Porque muita gente pesca de EVA lá só, né? Então fica só com uma vara na mão, focadinho ali pertinho, porque come perto. Então, às vezes tá com muito pescador, mas mesmo assim sai peixe, né? Não tem jeito. Cara, esse teminho aqui, eu vou dar uma puxadinha nele. Pescar com uma vara. Eu não pesco com uma vara só. Não, não. Fica tranquilo. Calma, cara. Não, isso é um fato. É que todo mundo fala aí. Eu não pesco com uma vara só. Já deixa eu deixar bem claro. Não, mas você tá fazendo outra coisa. Por exemplo, você tá pescando à noite, tá fechado. Você tá produzindo conteúdo, cara. Com uma vara vai ficar mais difícil. Sim, com certeza. Então, você tem que abrir o leque. Agora, você vai num fim de semana nessas coisas, cara, tem que ser uma varinha, né? Ah, não. Pra todo mundo pescar. É igual fizeram, acho que no Lago do Monte Negro, né? O Lago 1 é uma vara, mano. Acabou, velho. Não tem como você deixar muitas varas, né? Porque você sabe como que é no geral, né, cara? O cara que vai usar mais de uma vara, você faz isso na noite, você deixa uma aqui, a outra lá na porta, a outra lá embaixo. É isso, né, cara? Então, você fazer isso durante o dia, não dá. O que eu procuro fazer sempre que eu vou gravar é ficar em algum canto do lago. Entendi. Porque eu não quero atrapalhar. Você vai ver eu no Matsumura, você vai ver eu lá no fundão, você vai ver eu no cantinho, porque aí eu armo uma boia-pão num lugar que ninguém fica arremessando. Boia-pão tem que ter, né, mano? Se bateu, bateu. Não atrapalha ninguém. Então, se o cara falar que eu não tô atrapalhando ninguém, tá num cantinho ali... A boia-pão nem se mede, deixa ela lá, né, mano? É, tá num cantinho ali que não vai atrapalhar ninguém. E Matsumura mesmo, eu sempre fico com um pão e sempre fico com uma vara na mão ali. Às vezes tá pegando minhoco, às vezes pega na lesma, mas geralmente é antena, né, o que mais pega lá no Matsumura. Fala aí, cara, isso aí. Às vezes tá pegando com minhoco, com lesma, tal. Você é daquele cara que insiste em uma só e fala, eu vou no que tá pegando. Ah, não, eu vou no que tá pegando. Ah, eu acho sensacional. E alguém fala pra mim o que tá pegando, eu vou naquela isca, eu nem bato cabeça. Nem penso, né, meu? Tá pegando na bolinha de gude, como é que isca? Eu queria muito que toda vez que eu fosse pescar, eu soubesse no que tá pegando, né? A Deus abençoe. Chegar lá, o cara fala, ó, tá pegando no minhoco. Opa, que bom. Não tem como, né, cara? Às vezes durante o dia você vê o que tá tendo maior incidência e beleza. Mas não tem regra, né, cara? O peixe um dia come uma coisa, no outro dia ele come outra. No mesmo dia ele muda, né, meu? Não tem muito segredo. Mas lá no Matsumura mesmo, tem dia que você pegava muito no minhoco. Porque eu sempre fico como nos pesqueiros, né? Hoje em dia, né? Eu vou quarta, quinta e sexta. Então eu, no sol, no Matsumura, quando eu tô indo gravar, eu vou quarta, quinta e sexta. Então eu vejo, às vezes, na quarta e na quinta já não tem nada. Já mudou tudo, né? É muito doido. Mas você ainda tá indo nos dois durante a semana? Tô, tô indo nos dois. Eu tô intercalando uma semana em uma, semana em outra. Uma semana em uma, semana em outra. Aí você fica três dias direto. Eu fiz um projeto lá no Matsumura, né? Que eu fiquei três meses indo lá. Sim. De quarta a sexta, quarta a sexta. No fim do ano aí, né? É. Que eu fiquei... E, puta, judiou muito esse tempo, né? Mais uma vez o tempo me judiando. Porque choveu o que nunca choveu. Caramba, né, cara? Eu não aguentava mais. Eu falava pra minha namorada, eu não aguento mais tomar chuva. Eu tomo chuva todo dia. De monte, né? Não, eu vou pra lá sabendo que eu vou tomar chuva e a noite chovendo e... Puta, a noite chovendo é... É cruel, né, mano? Você fica lá e molha, aí fica um frio danado. Mano, é... E os caras acham que é fácil, né, Diniz? Fácil não é. A mesma coisa do córrego. Qualquer pesqueiro, você... Quantas vezes você não toma uma limonada? Não, lógico. É normal, cara. Então, é engraçado, né, que nem esses tempos aí, né, os caras pegou um peixe de 40 lá no Matsumura, né? Aí o cara mandou num grupo, assim... É, o Diniz fica três dias lá no pesqueiro e não pega, o cara foi lá e pegou. O peixe tá lá, ué? Sou eu contra todo mundo? Que competição é essa? Eu não tô sabendo, né? É óbvio que vai pegar. Tá todo mundo pescando, todo mundo tem a chance de pegar. Tem 60 pessoas pescando no dia, ué? Eu sinto muito, e o peixe tá confinado, é alguém vai pegar. Não é fácil, não é... Tipo assim, é óbvio que eu indo três vezes por semana. Você tem mais chance. Eu tenho mais chance, eu vou mais vezes, mas também eu conheço muita gente que vai três vezes por semana. E não pega, né? E ninguém fala nada. É isso que eu ia falar. O Rafa Rinaldi, ele sempre fala isso pra mim. O problema é que você pega. Se você fosse três vezes por semana no... Cinco vezes por semana no pesqueiro, não pegasse nada... Ninguém ia falar nada. Dez vara, ninguém falava nada. Mas como você pega... Aí dá problema, né, cara? Ah, mas cara, desculpa, cara. Eu gosto do seu trampo, de verdade. Eu gosto do seu estilo. Gosto das coisas que você fala, que você não puxa a sardinha mesmo pra ninguém e fala a verdade. Eu acho isso que falta em algumas pessoas. Sim. Que as pessoas tinham que falar mais a verdade. Eu falo, às vezes, na minha rede social as verdades lá. O nego me xinga pra tudo que é lado, mas bê, pode continuar xingando. E, cara, não é fácil passar três, quatro dias no pesqueiro, uma semana. Sabe? Eu já passei, você passa toda semana. Cansa demais. Cansa demais, cara. Fica longe da minha namorada. Se alimenta mal, não descansa nada. Exatamente, não descansa nada. Agora, cara, criticar... Criticar é fácil, né, meu? Faço o que eu faço, né? É, e foi o que eu sempre falei. A pesca foi uma coisa que, voltando lá, né? Onde a gente tinha começado o assunto, não foi algo que eu almejei. Aconteceu. Realmente, podia ter passado da minha cabeça. Ah, puta, quem não passa? Seria legal viver do que a gente gosta de fazer? Opa, queria viver dormindo, cara. Comendo e dormindo. Eu queria ser um cachorro. E aí, foi acontecendo. Então, muita gente pergunta pra mim, né? Pô, Diniz, me dá uma dica, eu tô começando um canal. Mas a verdade é que eu fui fazendo. E aconteceu. Eu fui fazendo, foi natural. Tipo, eu fui pescando. E aí, muita gente também fala, ah, você só quer saber de peixe grande. Mas se parar pra pensar, se não fosse os peixes grandes que eu peguei, talvez eu não teria a chance que eu tenho hoje. A habilidade que eu tenho hoje, né? Quantos pequenos você pega, às vezes, pra pegar o grande? Pelo amor de Deus, né? Todo pesqueiro tem peixe pequeno. E se não tiver peixe pequeno, não tem ação. Não tem, é. Fica horrível. E talvez até o grande coma menos, né? Tem essa parada de que o peixe movimento largo, né? Precisa ter outros peixes também. Se você só deixar peixe grande, não... Não, faz... Não, e hoje você é conhecido pelas famosas trindadas, né? Não tem jeito, tá ligado? Tranquilo. Tenho que ir atrás disso. Disso. Eu vou atrás disso. Adianta você mostrar um peixe de 15 quilos? É, exatamente isso. E ficou marcado que eu vou atrás do peixe grande. E eu vou mesmo, não é... Mas todo pescador vai, cara. Exatamente. É isso que você me fala. É claro. O pescador vai. A galera fala, ah, não ligo pra peixe grande mais. Viu que você quer pegar um peixe grande? Eu tenho uma coisa comigo. Eu até tinha comentado com alguns amigos que você ia vir aqui. E os caras, é, vai falar pro cara que você não pesa o peixe. Realmente, eu não peso o peixe, cara. Pode ver. Eu não tenho... Não fez parte da minha cultura de pesca. Porque antigamente a gente não pescava. Mas eu quero o peixe grande, eu não sou tonto. Não, mas... Só pra mim não importa o peso, mas eu quero o grande. Mas é exatamente isso. E é isso a pesca. É isso que muita gente não entende. Deixa os outros pescar do jeito que quer. É simples a coisa, cara. É simples. O que que tá te incomodando? Você nem tava lá e você tá falando alguma coisa da pessoa. Ô, Deus te abençoe, garoto. É sinistro. Quantas vezes... Teve até um amigo meu... Nem era amigo meu, cara. O cara era... Ele me conheceu e ele me contou essa história. Que ele tava na fila do pesqueiro. E aí o cara tava falando... Não sei, nem lembro o que que era. Tudo chega no meu ouvido. Ah, mas claro, cara. Cara, o telefone sem fio. É que realmente... Hoje em dia eu não ligo. Tipo... Não adianta, cara. É uma coisa que eu... Tive que aprender a lidar, tá ligado? Aham. Porque tem muita gente legal. Puta, tem muita gente legal. Acho que é a maioria, né? Tem muita gente legal. A gente fala que tem gente ruim, mas tem muita gente legal. Tem, pra caramba. Tem muita gente boa. Pô, eu vendi quase 600 camisetas já. Eu ia falar disso aí depois. Como que não tem gente que gosta do campo? Porque tem gente... Porra, eu sozinho vendendo camiseta em um ano. Vai fazer um ano. Não e fez um ano. Eu já vendi quase 600. É, cabisa pra caramba. Esse último lote foi 260. Tipo, tem gente que gosta. E se você abrir outro lote, vai vender. E aí o cara tava falando que tava na fila do Pesqueira. Aí falou alguma coisa de mim. Aí ele falou, mas você já conversou com ele? Você já viu ele? Tipo, não. É. Tá. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu naquele dia que eu encontrei você no sol. Depois a gente não teve outra oportunidade de se ver ao vivo, né? E eu não faço fofoquinha por telefone. Mas um cara... Eu tava lá na recepção pra ir embora. Você ia ficar ainda com o Sandro. Um cara pegou, passou e falou, ah, esse cara aí, mano. Fala com ninguém. O cara tá aí mó sério. Você não acha? Eu falei, cara, eu não acho nada. Porque eu também não tenho procuração pra te defender ainda. Sim. Mas aí eu depois eu comentei com o meu amigo. Falei, mas não, o que o cara fala? O cara tá três dias aí na chuva. Sem dormir direito. Sem comer. Pô, você quer que sorrisinho pra todo mundo? Eu tenho certeza que se o cara passa assim, ô, Diniz, você vai comentar normal. Normal. Eu sei disso, cara. Mas pô, o cara tem que entender. E esse cara é o cara que ele não falou comigo. E aí ele não falou comigo e ele acha alguma coisa de mim, sendo que ele não provou, tá ligado? Não sabe. Mas é que eu falo, o perrengue... Cara, assim, você me confirma isso. Isso é o que eu acho, tá? Eu acho que você passa mais perrengue do que você se diverte pescando. Com certeza, com certeza. É tipo, é o meu trabalho, tá ligado? E não é um trabalho que muitas vezes... Não é tranquilinho, né, cara? Tem dia que é muito louco. Tem dia que, porra, muito da hora. Mas tem dia que é muito puxado, muito chato. É puxado, né, cara? Não tem jeito. Mas é... Tipo, tem muita gente que é assim, tipo, porra, os caras falam mal do Neymar pra caramba, tá ligado? Tipo, porra, o moleque joga bola pra caramba. Ah, o Neymar é ruim? Você joga onde, né? Então, tipo, parte dos brasileiros tem esse mal, né? Hoje mesmo eu tava assistindo um campeonato de pôquer. Sim. Eu tava assistindo um campeonato de pôquer e tinha um brasileiro na final e um uruguaio. Um monte de brasileiro torcendo pro uruguaio que não sabia nem quem era. Então, só pra ir contra, né? Por quê? Por que o brasileiro não pode ganhar, né? O que o cara te fez, né, velho? Então, tipo, isso tem em todo o meio. Essa é a questão, né? Então, tem que saber lidar com isso, tem em todo o meio. Ah, tranquilo, é isso mesmo. Não tem jeito e a gente sabe lidar. E é o que eu falei, o cara que falar que conversou comigo e que eu não troquei ideia e que eu... É, ele tá mentindo. Ele tá mentindo. Ele tá mentindo, porque quem falar comigo eu troco ideia. Eu cumprimento todo mundo, sim. Eu fico na porta do sol quando o sol vai abrir. Ah, então. Cumprimentando todo mundo, porque eu vou lá carregar o celular, cumprimento todo mundo que passa. Então, é porque não... Eu tô ligado, cara. Não, mas... Eu também tenho muita gente que me critica, fala uma parte de mim e o cara nem me conhece. E depois o cara conhece e ele até fala, pô, eu achava você mó, não sei o quê. Eu falo, cara, sei lá. Talvez minha cara, barbudo, careca, estranho. Isso aí, cara. Também tem dia que a gente tá de ovo virado. Sim, não. E outra coisa, fica virado um dia inteiro aí e fica... E se você vai ficar sorrindo? É. Sem dormir a noite inteira. É, tipo, eu não vou estar com uma cara feliz. Não vai, não vai. Tomei mó limão, mó chuva. Porra, ajuda, né? Teve até um episódio que um... Mas às vezes não é nem na maldade, né? Tipo, o cara falou assim pra mim, foi o Reginaldo e o Reinaldi. Eles estavam em algum pesqueiro lá e aí eles... Eu sabia que eles já tinham pescado no Ishikawa. Eles tinham ido pro outro pesqueiro. Eles tinham pescado dois dias no Ishikawa. Tinham ido pro outro pesqueiro e já estavam no segundo dia do outro pesqueiro. E aí eles falaram que, ah, os caras chegou... É, os caras estavam lá, não deu bom dia pra ninguém. E aí eu falei, mano, você imagina como... Aí eu falei pro cara, eu falei, puta, você imagina como ele tava cansado, mano? Falei desse jeito, você imagina... O cara não falou na maldade. Mas eu falei, você imagina como ele tava cansado? Às vezes foi isso, mano. Ele tava cansado, às vezes ele não fez uma pesca boa. E é a profissão dele também, tá ligado? O cara tá chateado, cansado, longe da família. É difícil. Os caras não sabem colocar tudo isso na balança. E isso pesa, né, mano? É difícil, não é fácil. Não tem a cabeça boa. É o que eu falo, mano. Antes de... As pessoas criticam, elas têm que lembrar que esse é o meu trabalho. É. Alguém fica lá no seu trabalho te cutucando? Não é merda, tá ligado? E quando que na sua cabeça... Eu sei que você falou que foi acontecendo, né? Acontecendo naturalmente. Mas um dia você pegou e falou assim, mano... Eu vou virar a chave e isso realmente vai ser minha profissão. Porque em algum momento você fez isso, né? Foi quando a Dial apareceu, né? Tá. A Dial apareceu, apareceu como um período teste. Então, até então não tinha pretensão de nada. Ó, a gente vai fazer o período teste. E você tava fazendo, trampando... Trampando normal, você não precisa sair do seu trabalho. A gente não quer isso. A gente vai te fornecer alguns equipamentos. Uhum. E você vai fazer alguns vídeos pra gente. E aí, você aceita. Sem nada. Tipo, só nisso. Beleza. Vamos nessa. Não precisa sair do meu trampo. Não tinha nada... Ganhando os equipos. Ganhando os equipamentos. Falei, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. E aí, aconteceu que foi isso. Aí, a Dial... Aí, apareceu a Dial... Aí, eles gostaram do meu trabalho. E eu passei na seleção, né? Ah, tinha um grupo de pessoas. Tinha mais gente envolvida. Tinha mais gente envolvida e eu passei. E aí, ficou eu como staff de pesqueiro. Então, só tem eu de pesqueiro hoje na Dial. E aí, tem o Augusto, que é do mar, né? Na verdade, é só nós dois. Hoje em dia, é de staff mesmo. Eu gosto de mano. Tem o Rafinha de pesqueiro. Tem o Tabata no mar. Tem uma outra galera. Aí, a Dial falou... A gente consegue te ajudar com valor X. Falei, pô, legal. Já não é só... Equipa. Já vai me ajudar na minha renda. E aí, eu usava o dinheiro pra não gastar dinheiro pescando. Sim. Né? E aí... Só que aí, na hora que eu entrei mesmo na Dial, eu falei... Pô, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí, eu pensei nessa doideira de ficar três meses no córrego. Ah, foi você que pensou isso? Não foi? Ou ninguém que sugeriu? Ninguém sugeriu. Foi uma coisa que veio na minha cabeça. Eu falei... Mano, todo mundo faz a mesma coisa. Não desmerecendo. Porque tem que... Eu faço hoje a mesma coisa que todo mundo, né? Sim. Vai lá, grava vídeo, pá. Então, eu falei... Pô, se eu pensar em fazer alguma coisa diferente... Eu não tinha canal no YouTube. Eu tinha o canal da minha equipe. O canal do Loucos. E eu gravava pros dois. Mas o meu canal no YouTube, eu não tinha. Mas você já tinha o seu Instagram. Eu tinha o meu Instagram. O meu Instagram sempre foi legal. Foi crescendo aos poucos. Tipo... E outra coisa que é muito difícil de crescer, né? Porra, cara. Nem me fala. O Instagram é um negócio inicio. Os caras aparecem com 20, 40, 30 mil seguidores. Do nada, né? Do nada. E volta, mano. Eu queria vergonha a cara, mano. Eu falo... Pô, o Rafael, mano. O Rafael Rinaldi, ele é embaixador da Shimano. Sim. Ele pesca no mar, no rio, no lago. Ele tem seguidor de tudo que é contrário. Ganha tudo que é torneio. Ganha tudo que é torneio. E se eu não me engano, ele não tem 12 mil seguidores. É, eu não sei. Ele tem, acho que 11, alguma coisa assim. Então, tipo, porra, velho. Sério que você quer falar que você tem 40 mil, 50 mil, 50 mil? Mas tem que dar uma trabalhadinha no Instagram também. Tem que ir atrás também, lógico. Não pode ficar... Mas comprar não rola, né? É, não. E tipo assim, muita gente fala que não compra, mas participa de muito sorteio. Também não é uma coisa que acaba virando um seguidor que não é seu seguidor, né? O cara não quer saber dessa coisa. Ele tá com o prêmio ali, né? É, às vezes também é uma coisa que não é muito legal de fazer, né? Fazer o sorteio não é o problema, né? O problema é você entrar em casa. É quem entra ali. É, exatamente. Que não te dá engajamento. É, que acaba ficando um seguidor, mas que não é um seguidor real, né? Você não comprou, mas comprou, né? Tipo assim, né? É o que eu falo pra galera. Às vezes, cara, um cara que tem 5 mil seguidores dá muito mais resultado do que... Com certeza. Engaja muito mais. Stories, que é um negócio assim que é difícil de ter visualização. É uma coisa... Isso é uma coisa que as marcas deviam olhar. Porque também... Puta, legal. As marcas estão aí. Mas peraí, não vai patrocinar qualquer um. É, eu concordo. Vamos dar uma olhada. Vamos ver a fundo. Vamos... Existe site hoje que você vê. O Instagram... A metrificação... Você tem engajamento. Porque tipo assim, você fala... Ah, eu tenho... 200 mil pessoas que viram o meu vídeo. Mas peraí. Você postou 30 rios no mês. Óbvio que você vai ter 200 mil. Fácil, né? Se sim... Eu não vou fazer a conta de matemática agora. Mas tipo... Se um pouquinho de gente assistir tanto vídeo assim, no final do mês você vai ter mesmo. Ah, não tem jeito. Essa não é a questão, né? A questão é tudo... Você vê comentário nas fotos. Você vê... Os stories eu acho que é uma das coisas principais. Porque quando você faz os stories, é onde você fala das marcas, né? Sim. Então é uma coisa que é legal das empresas verem os stories também das pessoas. Que isso daí conta pra caramba. Eu acho que é o lugar que eu mais engajo, assim. Que eu preciso, que eu faço alguma... Que eu trabalho mesmo, né? Fazendo propaganda das marcas que me patrocinam. Eu acho que o stories é o que mais pega. É, eu tenho alguns apoiadores também e é 99% nos stories. Alguma coisa ou outra que eu ponho no feed. O feed, cara, eu ponho lá um peixe que eu peguei, às vezes faço um reels, aí uma zoeirinha. Mas é lá que engaja, cara. É lá que vai a... Que amplia, que distribui, cara. Mas aí foi isso. A gente entrou no assunto do Insta, né? Mas então, é muito difícil. É difícil. E meu Instagram, ele foi crescendo muito, aos poucos. Mas você trabalha ele também? Trabalho. Faz cinco anos que eu tenho Instagram. Então, tipo, hoje eu tenho 24 mil, acho. Vai bater 24 mil agora. Então, tipo, foram cinco anos que... Na luta, né? ...gostando direitinho. E vendo vídeo pra não fazer... Aprendendo. Fazer certo, tá ligado? Porque o Instagram, ele muda toda hora, né? Toda hora. Então, se você não ficar de olho no que tá pegando... Ah, o Reels, que aí você tem que pôr a música, que tá bombando. Amor isso. E às vezes é hashtag, às vezes a hashtag já não funciona mais, não é mais hashtag. Então, é bem difícil de você... É uma plataforma muito difícil de trabalhar. Independente do... De entender ela, né, cara. Do trampo que for, é difícil de você... De você tá engajando, de você tá ganhando seguidor. E o nosso meio não é tão grande assim. É gigante. É. Mas assim, não é nível nacional. É nível nacional. É difícil explicar, né? Mas tipo assim, o que eu... Às vezes o cara que pesca só na Amazônia não quer ver a gente pescando em pesqueiro. Exato, é isso que eu queria dizer. Existe muito essa galera, tipo... Por exemplo, o YouTube. Você vê o YouTube, por exemplo, o Fábio Baca. Sim. O Fábio Baca tá no YouTube, ele tá pescando tucunaré, ele tá pescando os peixes no rio. As pessoas do mundo inteiro têm o desejo de vir pra Amazônia. É outra pegada. Então, ele tem o público... O público é maior. É, ele tem o público gigantesco. A gente de pesqueiro é bem fechado, né? É limitado, né? É bem fechado. É uma... É... Porque... Lá fora não tem pesqueiro. Não tem um ou outro lá na Cala do Mande. Mas não é uma coisa que é uma febre ou que acontece em algum lugar que tenha... Não, pesqueiro é no Brasil, cara. É, pesqueiro é Brasil. Então, por isso já fica mais difícil. Mesmo o YouTube. O YouTube é uma coisa muito difícil de crescer. Cara, eu não mando... Não, a gente tá com o nosso canal aí, cara. Já dois anos na luta fazendo podcast. Quando a gente ganha 10 seguidores lá, a gente fala... Ah, tá. Agora estouramos. Estouramos. O YouTube é muito difícil. Então, e aí foi aí que... Voltando naquele assunto, foi aí que surgiu a ideia do... Do YouTube. Do YouTube. Eu fiquei... Aí eu falei... Porra, mas eu preciso fazer alguma coisa diferente que nunca ninguém fez. Eu falei... O que eu vou fazer, né? Aí a primeira ideia... Porque assim... Eu não tinha como chegar... Primeiro que lá no córrego é... Eu acho que não tem ninguém que grave lá e que não pague, entendeu? O córrego é um pesqueiro que ele não precisa de divulgação. O córrego é caro, bicho. O córrego é um dos pesqueiros mais caros do Brasil, com certeza. Só que é aquilo. Ele tem o que nenhum pesqueiro tem. Sim, também. Ele não tem a estrutura top. Ele não tem... Mas ele tem os tambaquis que você não... Que todo mundo quer, né? Que você não encontra em lugar nenhum no Brasil. Exatamente. Você pode ir pra Goiás, falar que pegou tambaqui. Mas você não vai ver o tanto de peixe de 30 quilos que tem lá. Gigante. E... Eu acho legal também que a gente fala tanto de 30 quilos, 30 quilos. Porque é difícil o peixe chegar nessa faixa. Pra caramba. O peixe velho já. É, é bem difícil. Então, fica mais difícil de pegar. Por isso que tem tudo um... Porque é legal de pegar um peixe grande, né? Porque tem poucos. Isso que deixa legal. Isso que é o que é legal, né? O que é diferente, né? E aí, eu falei... Pô, então... Eu já fazia vídeo no córrego. Aí, eu pensei o quê? Eu vou alugar uma casa. Foi o que eu pensei. Em glicério. Porque eu não vou conseguir bancar. O córrego é caro, né? Aí, eu fiz o quê? Eu comecei atrás de outros patrocinadores. Porque só com a Dayo, eu não conseguia viver de pesca. Então, eu precisava buscar outras pessoas que me patrocinassem. E aí, eu comecei a ir atrás. E aí, começou a aparecer. Aí, foi que o Barão deu uma oportunidade pra mim. Então, começou a aparecer. Um ou outro veio atrás. E eu consegui... Falei, pô, agora... Acho que dá pra mim tentar viver da pesca, entendeu? E aí, foi aí que eu tive a ideia do córrego. Fiz o juntado lá dos patrocinadores que eu consegui. Fez o catadão. Fiz lá a conta e falei... Arrumei uma casa em glicério. Ah, você chegou a alugar uma casa? Não, eu arrumei pra ir. Que ia ser 600 reais por mês. Então, eu pensei o quê? Bom, eu pago minha pescaria diurna no córrego. Vou embora pra casa. Volto no outro dia. E eu ia fazer essa pegada. Entendi. E aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, o não eu tenho, né? Vou trocar uma ideia. E eu já tinha feito muito pelo córrego. Porque na época que a gente começou a ir pro córrego... O que aconteceu com o córrego, né? O córrego teve essa transição de... Acabou os pintinhos. Aí, acabou a ceva de barco. Então, o peixe ficou meio perdido. Não sabia como comer. Porque fazia uma ceva de glicério. Mudou, né? Mudou. E aí, a gente começou a ir. E foi a época que começou a comer na ceva. Porque o peixe até então no córrego não comia na ceva. É, porque os caras jogavam de barco lá todas e não subiam. Era só direitinho. E a gente começou a pegar na antena. E isso daí que deu uma visualização do córrego absurda. Porque... Mudou, né? Nunca tinha pegado na antena. Tanto que quando a gente começou a pegar na antena, todo mundo falava que era mentira. Eu lembro desses. E pra nós era melhor que achassem que era mentira mesmo, né? A verdade foi a história da Aquamil, né? Que é a vilã dos pesqueiros hoje em dia aí. Que quase nenhum pesqueiro gosta. Mas a verdade foi... Eu vou contar a história de como foi. Só rapidinho. Vou te interromper rapidinho antes de você contar a história. Falar aqui, ó. Rapidamente da King Brasil. Patrocinadora máster aqui do podcast. Então, se você for pescar lá no córrego, no Matsumura, for pescar com o Diniz também, você vai precisar de proteção. King Brasil. Proteção UV mais pra sua pescaria. Nós vamos sortear uma já já. Antes, também a gente tava falando de direitinho. Tá aqui, ó. As furadinhas da massa da boa. Eles têm furadinhas de todo sabor. Tem massa. Tem outros tipos de furadinha. Tem essência. Tem tudo. Pensou em pescaria? Pensou em massa da boa, galera? Tá aqui. Vamos fazer o sorteio da camisa da King. Pra retirar comigo no prazo máximo de 15 dias. Digitando a palavra-chave lá no chat. É só o primeiro que ganha. Fala uma palavra-chave aí, Diniz. Tambaqui. Tambaqui, ó. Digitou tambaqui lá. Vai ganhar uma camisa da King pra retirar comigo. Achou que ganhou? Dá um print e manda lá no Instagram lá do Nafisgada que a gente vai conferir e entrar em contato com você. Vamos lá, mano. Vamos voltar lá. Bora. Então, a história da Aquamil foi a seguinte. Tinha um amigo meu que era o Felipe. Ele era um cara que ele só pescava uma vez por ano. Só nas férias dele. Ô, tristeza, hein? E aí ele me ligou e falou, Diniz, queria ir no córrego. Vamos no córrego? Eu falei, vamos. E foi uma das primeiras vezes que eu já tinha... Eu fui a primeira, fui com o Sandro uma outra. E aí foi a terceira vez. Eu lembro até hoje. Foi a terceira vez que eu fui no córrego e ele falou assim, ó. Lá no italiano, os caras estão usando uma ração que chama Aquamil. Custa R$35 o saco de 25 quilos. Nossa, hein? Só pra você ter noção do que aconteceu com essa Aquamil, né? Ninguém... O dono da Aquamil nem sabe, ó. Presta atenção, hein? Olha aí, ó. Direto da fonte. Presta atenção. Era R$35 o saco, a gente rachou lá o saco e ele levou. E a gente ia pro córrego, a gente não ia na bala de pescar na ceva. Hum, verdade. É, não saía, né? Não saía. E aí a gente deixou o saco no carro. E aí tava dois dias sem pegar nada, o moleque falou, vou lá pegar o saco de ceva. Bom tá caído, né? Porque era assim, né? Até hoje, é. Tem bastante tilápia, né? Então o peixe seguia. Só que o que aconteceu? A gente jogou a cevadeira, na hora que a ceva caiu na água, abriu a ceva, a tilápia fez assim, ó. Vrum! Na hora que elas chegaram na ceva, elas... Sumiu. Aí eu falei, cadê a tilápia? Tem coisa aí, né? Elas não comeram a ceva. Elas estranharam a ceva. Eu não sei se porque o grão era gigante, porque a aquamilde hoje em dia não é a mesma... Ah, mudou, vai mudando. Foi mudando cada vez mais. Então ela era um grão gigante, mais ou menos desse tamanho. Ela era grandona. Parecia uma bolachinha, né? Ela era achatada, parecia que não era redonda. E ela era bem clara. Ela era quase branca. Hoje em dia ela já também não tem mais essa cor. E... E aí o que aconteceu é que na hora que caiu a cevadeira, a tilápia sumiu. Vamos tacar isso aí. E eu falei, o que tá acontecendo? Por que que será? E aí ficou parada a ceva. Daqui a pouco, mano. Começou. Era só pancada. E eu não sabia nem pescar de cevadeira. Eu não sabia nem o que era a cevadeira. Ô, mano, monta aí pra mim essa parada. Tipo, sabia merda... Tipo, porque é isso que eu já pesquei de pino. De pino eu pescava. Então, tipo, sabia amarrar e coloquei uma ração. E joguei. Na hora que eu joguei, fundou. Estamos aqui. Três dias, dois dias sem pegar peixe. Eu falei, meu Deus do céu. E tinha um cara lá do nosso lado, que era o Carlinhos. Ele pesca há muitos anos. Ele... Ele jogou um manhoso. E o primeiro arremesso dele, ele bateu um tambaqui de 27 quilos. E a gente foi embora. Ah, vocês estavam no último dia? Estavam indo embora. Era o último dia. No terceiro dia, estava indo embora. E aí, eu falei pro Sandro. Sandro, é o seguinte. Próxima vez. Aquamil. Aí, mãe, que dá um dinamismo. E fomos atrás da Aquamil. Não achava fácil. Era difícil. Em lugar nenhum vendia Aquamil. Não, a gente precisa ir atrás dessa ração. Aquamil, Aquamil. E eu nunca esqueço que era 25 quilos, 35 reais. Era absurdo. Hoje é sem pau, né? É sem pau e é 20 quilos, né? Ah. E aí, achamos a ceva, levamos. E eu não sabia nem pescar de antena. Eu não sabia fazer antena, obviamente. E quem estava começando nessa época também era o Léo, do Aperto Play. Tá, tá. O Léo do Aperto Play estava começando... Ele fazia EVA, né? É, e eu trocava uma ideia com ele e ele me mandou umas antenas prontas. Uhum. Fui lá, encontrei com o sócio dele, peguei as antenas e fui pro córrego. E eu não sabia coisa nenhuma de pescar de EVA. Não sabia nada. Só que eu joguei lá, o primeiro arremesso foi 33 quilos. Ah, já catou. Já peguei no primeiro arremesso. Era um absurdo. Era um negócio assim que eu falo, ó, eu não vivi a época do pintinho que todo mundo fala lá, que era muito legal na ceva de barco. Mas essa época aí que eu vivi é um negócio assim... E saía muito peixe. Não dá pra explicar como que era. Tipo, às vezes você fazia... Porque a gente nem servava de cevador, né? Nem sabia isso. Já existia, já tinha gente que fazia. Mas eu nem sabia como usava. Eu não sabia pescar de cevadeira direito, né? E a gente dava 4, 5 copadas e jogava antena lá no meio. E às vezes não comia peixe nenhum. E a primeira coisa que o verde fazia era bater na antena. Ô louco, direto na antena. Era um negócio assim, inexplicável. A gente acordava de manhã... É o que acontecia, a pesca era assim, ó. Você acordava de manhã... E o chicote era curto, longo? Não era muito longo não, porque eu nem sabia arremessar. Então com certeza não era muito longo. Não tinha manhã de arremessar. Então com certeza não era muito longo. E só antena lá, não tinha nem EVA. Os EVA eram boleados. Não eram nem os redondos de boleia. Formatinho de ração, nada. Cortadinho nem pensado. Não era nada de nada. Anzol também devia ser... O que Deus o abençoou, né? Eu não sabia nem que anzol que eu tava usando. E pegava um monte. E aí o que aconteceu foi que começou a espalhar. Que aí que ninguém acreditava, né? A gente fez um vídeo lá com 6 caras da nossa equipe engatados na antena. Tudo na antena. Ninguém acreditava. Os caras falavam, não, os caras tão mentindo. E era melhor que os caras que a gente tava mentindo mesmo. E aí o que aconteceu foi que as pessoas começaram a ir lá. E ninguém pegava. Por quê? Porque ninguém usava com a mil. Ah, era... Ceva fazia a diferença. Chegava lá, comprava a ceva do pesqueiro. Só tilápia. E a gente do outro lado lá... Moendo. Eu até lembro quem foi. Quem foi? Foi o Danilo. O Danilo do Maeda. Que trabalha no Maeda. O Danilo, o Nelson, o Palek. O... Não lembro. Foram... Foram a turma. É, o Akira. O Akira foi pra lá. Que eram os três lá, né? Que estão sempre no Maeda. E eles foram lá numa semana. E a gente do outro lado pegando peixe demais. E eles nadam. E eles... É veaco de pesca, né? Eles falaram, tem alguma coisa errada. Os caras trampam lá no Maeda. Os caras falaram, tem alguma coisa errada. E aí os caras viram que a gente tava usando a Camil. Ah, tá. E aí começou a espalhar. E aí eles foram na semana seguinte, eles arregaçaram. Levaram a Camil. Pegaram, uns 15 dias depois, pegaram peixe demais. A gente ficou assistindo, trocou. A gente ficou tudo com os peixes pra eles. E aí começou a espalhar. Que era a Camil, a Camil, a Camil, a Camil. E aí começou a vender a Camil em mais lugares, né? Começou a ter procura, começou a vender em mais lugares. E aí o córrego começou a bombar de um jeito que... Teve uma época que o Natil queria até arrendar. Ele não queria... A gente ia no córrego, a gente não marcava. A gente chegava lá e não tinha ninguém. Ah, era vaziozão. Ninguém, a gente ia pra zocas lá, não tinha ninguém. Tinha alguém lá, era lá no outro lado. Perdido. Perto do restaurante. E aí começou a virar uma febre por causa da antena. E por causa... E a Camil que fez isso aí, na verdade, né? E aí a Camil começou a subir o preço também, hoje em dia. Ah, hoje eles vendem a Camil lá. E eu não sei, sabe, se o peixe parou... Porque hoje em dia não come igual comia, né? Não é a mesma coisa. Mas eu não sei... Não come e as tilápias tão comendo pra caramba. Mas eu não sei dizer se foi porque a Camil mudou também, né? Pode ser. Ela mudou totalmente. A Camil não é nada igual o que ela foi. Então, tipo, eu não sei se... Ah, o peixe é a costuma também. Também, também tem essa. A costuma era novidade, né? Então, eu acho que... Vai ter uns cinco anos. É, não, faz uns três anos isso aí. Que começou a estourar mesmo. Foi uns três anos. A Ceva, a Camil, uns quatro anos, acho. É, eu não sou muito bom com... Não, tudo bem. É por aí. É, mas foi por aí. E aí foi isso. E aí a gente começou a ir bastante lá. Então, tipo assim, quer queira, quer não. Eu tive uma, voltando lá no assunto... Uma participação na alavancada do... Do nome do pesqueiro. Porque... Porque os peixes já estavam lá, né? Os peixes sempre estiveram lá. Só que as pessoas não queriam pescar do jeito que tinha que pescar lá. Entendi. Mas aí, quando começou a sair na Ceva, começou a atrair muita gente. Sim. Tudo lá. Tanto que tem muita gente que só pesca de antena. Muita gente que só pesca de cevadeira. Sim. Então, eu não queria ir lá pescar de pino. Então, eu não queria ir. E aí foi isso. E... E aí, pô... Eu sabia que eu tinha, né? Uma participação no que tinha acontecido ali no córrego. Os vídeos da nossa equipe davam muita visualização na época. Porque a gente não tinha quase seguidor nenhum. Mas era tanta gente querendo ver o verde, o córrego. Então, dava bastante visualização. E... E aí, eu fui lá. E eu falei, ah, não, eu já tenho, né? Fui lá e troquei uma ideia. E aí, foi bem a época que a filha do seu Natil tava meio que também tentando ajudar ali na administração. Tava ajudando ali. E aí, eu conversei com ela. Falei, ó, eu tenho um projeto que eu quero ficar três meses pescando aqui. Nossa. E é no inverno, tá? Primeiro ela olhou assim, né? Tá tudo bem com você? Como assim, três meses? Ó, eu quero ir pra aí, quero ficar três meses. Eu fui pra lá pra conversar. Porque eu falei, eu não vou falar isso pro celular. Foi pessoalmente. Você falou que o moleque é louco. O moleque é louco. Aí, então, eu fui, expliquei que eu tinha meus patrocinadores, que eu ia começar meu canal no YouTube. Então, era uma chance também deles me darem... Fortalecer, né? E o Natil sabia que todo mundo ia lá, falava meu nome, conheci... Porque já tava numa época que eu fiquei conhecido por causa do córrego, né? Eu também, o córrego me deu... Te ajudou bastante. Me ajudou bastante. Junto, casou na cara, tudo, né, velho? E aí, ela me deu essa chance. Ela falou, ó, vem. E aí, até eu, na época, eu falei... Ó, eu vou pagar 600 reais de aluguel, que é o dinheiro que os patrocinadores estão me dando. Então, isso que eu fiz, eu fiz pra não ganhar nada. Primeiramente. Eu fui na loucura. É, você foi e você investiu, né? Você investiu. Era o dinheiro que eu tinha guardado, então eu fui pra não ganhar nada. Eu pagava pra estar no córrego, pagava pra estar lá, porque eu falei, ó... Porque eu não queria receber um não. Entendi. Então, eu falei, eu não quero receber um não. Então, eu vou falar que... Porque eu pagava de aluguel? Porque eu ia pagar de aluguel, eu pago pra vocês. Pra ajudar. E aí, ela aceitou. Beleza. E aí, eu fui. E aí, eu fiquei três meses. Nossa, que aí tem alimentação, tudo essas coisas. Tem gasto pra caramba, né? Tem gasto pra caramba. Aí, também, tipo, na época, tinha o Gustavo, né? Que ele vendia a ração furada. E aí, ele me ajudava com sacos de ração. É, o Gustavo Mendes, né? Ele vende lá as rações. É, ele me ajudava com sacos de ração. Também fazia uma propaganda pra ele. Justo, né? E foi, puta, e foi uma repercussão muito, muito da hora. Aquele bagulho lá, foi todo mundo... O moleque é louco, o cara é louco. E era isso que eu queria, que todo mundo achasse que eu era louco. Ah, mas isso aí deu uma alavancada. Mas foi uma loucura, né, irmão? Foi, lógico que foi. Faria de novo? Não sei, não sei. Talvez eu faria. Se não tivesse namorado, eu faria. Não tivesse os gatinhos. Os gatinhos. Mas é, ia pensar bem, né? Mas cansa muito. Acho que três meses é muita loucura. Depois ficou um mês, né? Fiquei um mês. Mas, tipo assim, teve uma época no córrego, eu tava ficando louco. Nesses três meses. Não, louco de verdade. Eu acordava de manhã, olhava o lago e falava... Como eu preciso ir embora? E eu botei na minha cabeça que eu precisava pegar um peixe de 30 quilos pra finalizar o último vídeo. Falei, quando tu não pegar, eu não vou embora. E tava quase pra dar os 30 dias... Os 90 dias. E eu preciso pegar, eu preciso pegar pra ir embora. E um dia antes de dar os 90 dias, eu peguei. Ah. E aí, começou a comer peixe. Os caras falaram, você vai embora agora? Pelo amor de Deus, mano. Quem come? Pode comer todos os peixes. Eu lembro, eu acompanhei bem esses três meses. E nesses três, passou vários brothers, sei o que, lá pra pescar contigo. Tudo e bem. E a maioria voltava tudo limão. Tudo limão. Foi o Marcelo do Equipanella, ele foi lá também. Foi o Sandro, ele foi lá algumas vezes. O Bruno, foi mó galera. Foi, foi o Quirino passou lá também. O Dudu passou comigo lá, que é o camarada nosso da equipe, também passou lá comigo. E aí, foi isso. E aí, deu super certo. Comecei a ganhar alguns inscritos no YouTube. Que foi o que me alavancou no YouTube, né? Porque é muito difícil você começar no YouTube, né? E depois, pra ter renda do YouTube é difícil. É, então, e pra mim, eu já tava lá no primeiro mês, eu já tinha batido mil inscritos. Na verdade, eu bati mil inscritos antes de chegar. Entendi. Porque eu fiz uma divulgação... De que faria isso? Olha, eu vou ficar três meses no córrego. Então, eu soltei no Instagram, fiz um Reels mó da hora, falando três meses no córrego. Tipo, os caras, que loucura é essa? Que loucura é essa? O moleque é doido. E eu tinha ido até no podcast aqui. Antes de ir, eu tinha vindo... Eu acho que você foi o terceiro, quarto entrevistado de quando começou o podcast. Foi, foi nos primeiros. E eu tava pra ir no córrego. Ah, você tava pra ir. Foi até aqui que eu tinha... Eu falei que eu ia. Eu falei sem querer ainda. Ah, você tava aguardando. Eu falei que eu ia ficar três meses no pesqueiro, mas não falei que era o córrego. E aí, sem querer, eu fui falar. Falei o natio, falei glicério, falei alguma coisa e aí... Vazou. E aí, eu acabei falando. E foi isso. E aí, me alavancou muito isso, porque é bem difícil. Eu sei que é bem difícil pra quem tá começando, né? Então, foi essa loucura. Porque quando o cara me perguntar, tipo, como você conseguiu começar? Fiz isso, cara. Tem amanhã. Foi essa loucura. Mas é difícil, cara. Não, mas mesmo assim, cara. Acho que isso aí foi a maior loucura, talvez, que você tenha feito, né? Sim, com certeza. Mas depois, cara, quantas vezes você não passou uma semana nos pesqueiros? Sim. Várias, cara. E é tão difícil quanto. Sim. Não é, cara? Eu fui pra Pacu, né? A Pacu me deu a oportunidade também de ficar lá um mês. Aí, nossa, eu fiquei no céu, né? Mas é bem diferente, né, cara? Eu fiquei no céu. Você saiu do Standard pro Master Plus, né, cara? Fui no hotel lá, mas o Pacu foi legal também. Também não foi fácil. Não é fácil lá, cara. Não é fácil lá. Tem muito de acertar o dia, acertar a isca. Também é um pesqueiro bem difícil. Não é fácil. Hoje em dia, ele é até mais fácil do que antigamente. Ou a remessa é maior, mais puxada. Antigamente, o povo falava também que, tipo, o peixe também não era muito acostumado, né? O cara batia a cevadeira, sumia tudo, né? Hoje em dia já tá mais tranquilo, né? Eu sei que lá... Falando da Pacu em específico, eu acho que é o único lugar do Brasil que eu acredito que ainda tem peixe de boca virgem, cara. Principalmente lá naquele lago de baixo. Eu duvido, eu falo isso também. Porque, cara, aquele lago de baixo e tiraram aquela barragemzinha que tinha, cara, é infinito, cara. Eu não acho que já tenham pego todos os peixes daquele lago. Né? Eu acho que é o único do Brasil. Porque eu não acredito em lenda, né? Eu sempre falo isso pra todo mundo. O cara fala, ah, porque tem um peixe lá que tem trinta e quantos quilos... Quem pegou? É. Não é, não é, não é ser chato. É que, tipo assim, você tá num pesqueiro... Alguém mostrou já, né? Você tá num pesqueiro, que é um lago, que tá indo gente todo dia. Sim. Então, nem que for pelo rabo, esse peixe vai sair. O peixe que não sai, ele não existe, me desculpa. Eu concordo. Ó, cara... Desculpa, donos de pesqueiro, mas o peixe que não sai, ele não existe. Eu falo isso muito lá do Novo Anhanguera, lá. Você já deve ter pescado lá, óbvio. Sim. É um pesqueiro pequenininho e, cara, por incrível que pareça, lá tem um de quarenta e quatro. Sim, o Leandro até pegou... Então, mas ele sai quantas vezes por ano? Sei, pouquíssimo. Mas sai. Mas sai, ele tá lá. Ele tá... E o Leandro pegou com a boiapão jogada ali na porta. Assim, do ladinho. Mas essa é a questão, né? Ele sai. Ele sai. Saiu esses dias aí de novo, aí um tempo atrás. Mas, cara, tem... E lá tem um monte de peixe de trinta quilos também, cara. Mas não é toda hora que come, é como todo pesqueiro. Por isso que não importa o tamanho... Aí eu vejo... Não importa o tamanho do lago, não importa onde é. Se o peixe tá lá, uma hora sai. É fato. Agora eu vejo seus amigos brincando muito. O cara é cagado, é cagado. Aí eu vou te falar, viu, mano? Tem hora que eu acho também, viu, mano? E vou te falar por quê, né? Não pelas viagens que você faz, porque você vai nos lugares que eles estão. Sim. É difícil. Mas, pô, por exemplo, você foi lá no recanto das lagoas. Tem três, mano. Aí você jogou e pegou, pô. Aquele lago é gigante, é fundo. Ah, mano... Mas, ó que legal o do recanto das lagoas, né? Eu fui lá um dia... Porque o RC é um dos meus patrocinadores, né? Abraço pro Rodrigão pra assistir. O Rodrigão, ele trabalha lá. E o Rodrigão falou que o dono tinha me convidado pra ir lá. Ô, vem gravar. Eles sempre falavam, vem gravar, vem gravar. Falei, pô, eu vou lá gravar, mano. Eu vou lá gravar. E era mó tensão, né? É legal lá, cara. Puta, comi lá. Fui bem recebido. E eu ainda voltei pra casa e eu até conversei com a minha namorada. Falei, pô, lá é um pesqueiro que não tem tanto peixe grande, gigante, né? Acima de 30. Porque na faixa ali dos 27, 28, tem uns lá. Tem, até que tem bastante. Ah, lá tem muito peixe. É, lá tem muito peixe. É muito legal de pescar lá, né? E aí, ela... Eu ainda comentei isso com ela. Porque, puta, meu público é mais pra quem pega. Mas eu vou voltar lá. E aí, na semana seguinte, eu fui uma vez. Eu até peguei um verde na primeira vez que eu fui. É, tem uns verdes. Foi bem legal que eu peguei um verde a primeira vez. Aí, eu falei, puta, eu peguei um verde, que não sei o quê. Voltei a segunda vez. Uma mosca branca. Voltei a segunda vez, peguei um de 28. Opa. Aí, eu falei, ó, tá melhorando. Aí, eu falei, pô, parece que quando a pessoa... Quando você vai num lugar e você é bem recebido, parece que tudo... Energia positiva. Eu acho que é muita energia a pesca. Às vezes, as pessoas acham que é besteira. Mas eu falo assim, se você ir pescar num dia que você não tá bem, não vai te ver. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Se você estiver pensando em alguma coisa, ah, briguei com não sei quem, ah, não fiz tal coisa. É, é, é... Mano, parece que não pega o peixe. Eu falo muito de companhia também. Também, parceiro bom. Parceiro. Uma parceira. Que quer que você pegue também, porque eu já vi cara que tá um do lado do outro. E o cara pegar um peixe de 28 quilos e o cara desmerecendo, querer tirar foto. Não ajudar, né? Não ajudar. Eu falo, pelo amor de Deus, mano. Pô, uma vez, eu vi isso no córrego várias vezes. Com várias pessoas diferentes, que eu não vou citar nome, homem, obviamente. Mas que... Puta, o cara pegar, o cara tá realizado. Porque ele pegou um primeiro verde da vida dele. Pô. E o parceiro dele não dá bola. Ao invés de... Vai perder 10 minutinhos ali. Aí eu saio lá e tiro a foto pro cara. O Sandro sai lá e tira a foto pro cara. E você fala, porra, como as coisas, né? Então, eu acho que flui muito quando você também pesca com quem se identifica, com quem é da hora com você, com quem ajuda. Então, isso também... Por isso que eu falo. Eu gosto de pescar... Às vezes, as pessoas falam, ah, mas pesca só com os mesmos caras, que não sei o quê. É assim. E eu preciso pescar com pessoas que também tenham a disponibilidade de ficar comigo, né? Exato, exato. Então, de ficar à noite... Não é fácil, né? Todo mundo agenda. E não aguenta. Ah, eu já falei, eu não aguento. Não aguenta. Tipo assim, eu tenho que aguentar. É, você tem. O meu combinado com o pesqueiro, eu tenho um valor que eu vou receber do pesqueiro, eu tenho um vídeo pra entregar. Então, eu não posso desistir. Não. Eu posso. Exato. Eu já desisti, velho. Então, tem muitas vezes que eu não posso desistir. Eu não posso falar, ah, vamos embora porque não tá pegando. Tem vezes que não tá pegando um dia, dois dias, e no terceiro dia pega. Então, tipo assim, o certo é nunca ir embora, não desistir, né? É o que eu falo pra muita gente, vai pro córrego, né? Não desiste, porque às vezes o cara marca três dias, ele vai pro outro pesqueiro, fala, ah, não, não tá pegando nada. Pode ser que no outro dia pegue. Quantas vezes no córrego eu fiquei dois dias lá sem pegar nenhum peixe, aí no terceiro dia... Moeu. Você fala, meu Deus, não é o mesmo pesqueiro. É. O que que aconteceu? Não desiste. Você vai pra fazer um negócio, faz, faz até o fim. Pode ser que dê certo, que não tem. Pode ser que não dê certo também, né? Eu já fui pro córrego de não pegar um peixe três dias seguidos. Não, é normal, cara. Normal. Não, mas é legal você falar essas coisas. Eu vejo você falando bastante na rede social, porque as pessoas acham que é só glória, né? Não, não é. Mas deixa eu voltar no recanto. É, vamos lá. Aí eu levei meu cunhado pra pescar. Ele nunca tinha pescado. E a gente chegou lá no recanto, a gente chegou bem cedo, era cinco horas da manhã. Ainda o RC trabalhava lá, ele abriu a porta pra gente, a gente começou a montar os negócios pra gravar. E aí chegou uma galera de uma equipe. E eles ficaram metade de um lado nosso e metade do outro lado. E vocês não me lembram. E eu queria ensinar ele a pescar. Era a primeira vez que ele tava indo. Então, desculpa. Eu queria ensinar ele. Então, aí eu falei, pô, vamos lá naquele cantinho ali, que não tem ninguém. Pelo menos a gente pesca tranquilo, fica de boa. E aí foi muito engraçado, que ele virou pra mim e falou assim, ó, mas aqui não tem uns peixes grandes? Eu falei, ó, tem. Mas tem, é muito difícil de pegar, porque tem pouco. Eu sei de um peixe aí, que ele tem uns 33, 34 quilos, que é um pretão gigante. Mas eu terminei de falar, minha boia fundou, era ele. Era boia pão? Era boia pão. Era ele. Aí eu falei, não é possível. Na hora que eu vi, eu falei no vídeo ainda, é ele, eu não acredito, mano. E foi fluindo, é isso que eu falo. Tipo, eu acho que você ser bem recebido também, conta muito que, assim, os donos de pesqueiro também, dá valor também. Eu concordo, eu concordo. Tipo, dá uma atenção. Eu sei que tem muita gente que pede. Eu sei que deve ser chato. Mas caramba, irmão. Mas, tipo, tentar selecionar. De repente, dá uma chance e fala, ó, tá, grava. Faz assim, então. Faz um vídeo e eu vou ver a repercussão. Vamos ver. Se for legal, eu te dou a oportunidade de vir aí. Que foi mais ou menos o que eu fiz no sol. No sol, eu fui a primeira vez, gravei um vídeo. Peguei um de 37 na antena. Então. E já estourou, né? Não, e eu já tinha ido no sol várias vezes. E eu só saía no dedão. Mas eu saio de lá a maioria dedão. Mas às vezes acerto os bons. É, isso que é da hora. E aí, a peça é assim mesmo. E aí, nesse vídeo, foi bem no vídeo, bem na vez que eu fui gravar, que eu não ia pra gravar, né? Eu não ia sempre pra gravar, né? Porque o canal no YouTube, eu meio que queria o formato de... dessa pegada de ficar mais tempo no pesqueiro, né? Então, eu não gravava sempre. E aí, eu acabei gravando lá e peguei o peixe de 37. E mostrei o vídeo pro Alê, né? O Alê viu, o Tiago viu. Então, eles viram a repercussão do meu vídeo. E aí, eles me deram a oportunidade. Ah, e você tá no pesqueiro também, hoje é um dos melhores do Brasil. Sim, com certeza. Especialmente. E em número de peixe grande também. E o Alexandre investe, não tá nem aí. E ele tava pra investir mais. Cara, é sangue bom demais. Alexandre, eu te mandei um recado, responde, hein? Ele é, ele é muito gente boa. Ele é poucas ideias, né? É poucas. É com você. O certo é o certo, e o combinado é combinado. Eu com ele é assim. A gente combina uma coisa, tá combinado... Ah, não, mas ele é... A palavra dele não faz curva, não. Cara, vou te falar uma coisa. O papo tá incrível, mas a gente tá chegando no fim, velho. Tá chegando no fim. A gente reduziu um pouco os programas até pra melhorar a qualidade no YouTube. Você tá ligado, você também trabalha no YouTube. Ficar muito longo, né? Mas, cara, obrigado por você ter vindo. Dá essa oportunidade pra gente, porque com certeza vai ser um programa top demais. Sim, nós estamos aí. Queria que você deixasse um recado final, falasse alguma coisa. Boia-pão na noite sempre, né, cara? Não, não. É pescar noturna com a gente, boia-pão. Mas se quiser deixar um recado aí, falar alguma coisa dos patrocinadores, alguma coisa, você fica à vontade de nisso. Pô, eu queria agradecer, agradecer todo mundo que acompanha, primeiramente, que se não fosse a galera que acompanha, hoje eu não podia viver do que eu amo aí. Então, queria agradecer a galera que me acompanha, de verdade, eu sei que tem muita gente legal, muita gente que me manda mensagem, e pode ter certeza que eu fico feliz, me motiva, parece que não, mas faz a diferença. E agradecer os patrocinadores, obviamente, agradecer Boias Barão, agradecer o RC, agradecer a Boss Fishing, agradecer a Daiwa, são meus patrocinadores aí, então, sem eles também, eu não poderia estar onde eu estou, fazendo o que eu gosto. Agradecer minha namorada, que aguenta eu fora de casa. Porra, coitada. E é isso, só isso mesmo. Eu agradecer você também, pela oportunidade, legal estar aqui, falar aí, e é isso. Beleza. Rapaziada, espero que tenham gostado do papo com o Lucas Diniz, não tem muita papo na língua, eu gosto dele, é um dos fatores que eu gosto, fala a verdade, abre o jogo, não tem, não tem o que esconder na pesca também, não é não, Lucas? E espero que gostem, curtam, sigam o Diniz, sigam na fisgada, um beijo no coração de todos vocês, valeu. Valeu, mano. Valeu. Obrigado. Obrigado.